Salve rapaziada, se liga mulher, que loja quase pronta, a gente vai inaugurar amanhã. Estamos fazendo umas pequenas obras aqui fora ainda, só que são coisas adicionais, tá? A obra em si, ela já foi finalizada, já tem uns dias, e agora a gente vai abrir, mano. A gente tá organizando aqui dentro, se liga aí. Olha só, tem um, nossa, mano, tem um Red Horse tropical perdido aqui, ó. Esse aqui é pra outra loja que eu acabei descendo ali da Montana. Se liga aí, fizemos um pedido grande lá na Cid Zero, beleza? Beleza? Trouxe bastante mercaderia também da loja 2, tranquilo. Nenhum equipamento ainda foi ligado, beleza? A gente tá organizando aqui ainda, né? As bebidas nos seus devidos lugares, olha só. Aqui tá o balcão, já colocamos essência. Temos algumas bebidas aqui em cima, né? Campo largo só veio seco. Eu tenho que colocar campo largo só também. Olha só como tá ficando as prateleiras. A da frente, né? Vou colocar umas bebidas que saem mais. Aqui. E na lateral a gente coloca outras bebidas que saem menos. E aí a gente vai arrumando com o tempo, né? Conforme for ficando bacana, a gente vai deixando. Se ficou meio escroto, a gente vai trocando de lugar, beleza? Porque é assim que funciona. Se não ficou legal, a gente troca e já era, mano. O negócio tem que ficar bom, beleza? Olha só, colocamos os barrilzinhos ali embaixo. Ó, tem mais uma caixa aqui. Peguei alguns jacks, né? Deixa eu ver aqui, uma sã. E o fire, eu acho que o preto não tem, mano. É, o preto que não tinha. Daí eu peguei alguns blue honey, bacardia sai bastante, baianinha. Enfim, poucas unidades, né? Cabaré Fire. É, passeport, eu peguei quatro unidades e peguei uma do nato mais. Tá ok? Aqui estão os refrigerantes. Olha só, a gente vai começar a organizar essa cervejeira. Corta com a unha. É, a gente vai ligar essa cervejeira aqui, tá? A gente vai colocar os refris, daí a gente já tá medindo as prateleiras. A gente pré-colocou as prateleiras, mas depois a gente vai ajustando conforme a bebida que a gente for colocando nela, beleza? Aqui a gente vai colocar refrigerante nela também na parte de baixo, tá bom? Na parte de cima a gente vai colocar cervejas e long neck, né? Ou seja, cerveja long neck, cerveja lata e o pautório, beleza? Então é só uma prévia pra vocês aí. Amanhã, sem falta, a gente vai abrir na parte da tarde, até porque eu tenho uma albrinha ali fora. Quero fazer um vídeo e mostrar pra vocês também sobre essa albrinha aí, né? É uma contenção, caso desça um carro lá de cima, desgovernado, bate nessa contenção e não vai entrar aqui no estacionamento, beleza? Então tá aí, ó. A geladeirona tá pronta, limpa já pra ligar. Freezer de gelo também. Só que o gelo eu vou pedir amanhã. Já vou mandar uma mensagem pro Alice, tá? Trazer gelo pra mim. Beleza? Ó, as gratas que sobraram dessa cervejeira aqui, tá? A gente não vai utilizar todas, né? São seis no total, a gente usou quatro. Beleza? Vai sobrar duas também desse freezer aqui. Esse daqui a gente vai ligar já já, beleza? Só que eu vou jogar ele por enquanto nesse canto, porque eu tenho que fazer uma mini extensão reforçada pra ele ficar ali. Por quê? A tomada tá ali e o fio é bem curtinho desse lado, mano. Se vocês verem, tá ali, ó. Bem pequenininho o fio, ó. Olha só. Nem pra ser do outro lado, né, velho? Então eu vou dar um combo nele aqui e ele vai ficar ali, beleza? Essa bagunça aqui é porque chegou do carro e a gente já jogou aqui. A montanona tá rachando pra caramba, moleque. Se liga aí, ó. Hoje ela puxou muita mercadoria, mano. Então temos vinhos aqui. Temos uma, duas, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Temos onze, tem doze, doze, treze. Treze, quatorze. Temos quatorze, quinze, dezesseis. Temos dezesseis tipos de cervejas aqui, tá? São poucas unidades, mas a gente vai colocar... Por que a gente não trouxe tanta bebida? A gente não tem espaço pra colocar quente, ok? Então a gente vai jogar tudo isso dentro do freezer, né? Vai, cara, vai ser uma primeira carga, na verdade, né? Uma carga, meia carga. A gente vai ligar o pau e torar amanhã cedo, a gente coloca mais, tá? O que faltar, o que faltar na mercadoria? Não é o que faltar, o que sobrar de espaço nos equipamentos, a gente vai colocar mais mercadoria. Daí a gente vai lá e compra, beleza? Então é isso aí. O balcãozinho que era da loja 2 tá aqui, ó. Agora é da loja 3, ele se encaixou. Cara, parece que esse balcão foi feito pra essa loja. Olha só. Essa prateleira dá dois metros por dois metros, beleza? Então ela vai ficar a essa distância aqui da porta. Olha só. As essências já estão todas aqui, a gente não vai vender todas as essências que a gente vende lá na 2, né? Até porque não tem espaço, mano. Com o tempo, né, a gente vai colocando mais. Só que assim, as principais essências que saem mais aqui, né, tá aqui nesse balcão já, tá bom? A gente vai trazer mais, beleza? Aqui a gente vai organizar... Eu não sei onde que a gente vai pôr aqui, tá bom? A gente vai colocando aos poucos doce. Que tipo de doce a gente vai colocar ali? Trentos? Trentos, balas, chocolatezinho, né? É, chocolatezinho, né? Então é isso, rapaziada. A gente vai colocar um chocolate aqui porque a distribuidora tem que ter o chocolate, né? A maquininha GetNet tá aqui já. A gente fez uma parceria aí. Olha isso. Fizemos a parceria com o Banco Santander. Por quê? Porque a gente tá vendendo bastante, mano. Então quando você vende até 70 mil ali no débito e crédito, eles te dão várias máquinas de graça, tá? A gente pegou três máquinas sem aluguel, sem nada, tá? Você que tá começando agora vai chegar nesse nível também. Só que tem que ter paciência, mano. A gente tem dois anos e pouco no ramo. Não, vai fechar dois anos, né? Vai fechar dois anos. Já fechou. Fechou dois anos agora, dia 9 de novembro, tá? Agora que a gente conseguiu ter um montante grande de vendas sobre os débitos e crédito, né? Então, sobre cartão, que a gente ganhou essas máquinas com taxa de 0,89% no débito, tá? E 1,60% é alguma coisa no crédito. Então vai ajudar bastante. Depois eu quero falar sobre isso aí. Mas pra você que tá começando agora, mano, geralmente quando você tá começando, você paga 2%, né? 1,99%. Às vezes a melhor taxa aí, 1,88%. Tem umas empresas aí que só te ferra, né? Te manda a máquina, depois você não vende lá um limite que eles estipulam. Você tem que pagar aí, cara, horrores de aluguel, né? Então, primeiro link na descrição, máquina tom. A máquina que você não precisa pagar aluguel, você não precisa pagar nada. Se você vendeu, vendeu. Se você não vendeu, não tem problema algum, né? Você não vai ter uma surpresa aí de taxa, seu nome é bolseirado. Você nem tá vendo da onde tá saindo essas dívidas. Então essa máquina é pra você que tá começando agora. 1,45% é a melhor taxa que você vai achar no início, né? Porque você tá iniciando, você tem que criar um relacionamento, você tem que ter um extrato bancário pra mostrar pro banco que você tá faturando bastante pra eles poderem te oferecer uma taxa boa, tá bom? Então a melhor taxa do mercado é da Tom. Hoje o link tá aqui na descrição. O primeiro link da descrição desse vídeo é da máquina de cartão, tá bom? Outra coisa, o segundo link do treinamento método KW, onde a gente ensina você iniciado absolutamente zero aí, né? Todos os erros que a gente cometeu, a gente tenta fazer você não cometer também. Então o treinamento tá completo. Fornecedor completo, tá completo. Fornecedores, mano, sistema, frente de caixa, olha lá. Então é muito interessante que você faça o treinamento aí, caso você esteja iniciando agora, ou você acabou de iniciar, então tem várias e várias dicas que vão mudar a sua vida lá, beleza? Então olha só, computadorzinho tá tudo aqui, tudo certinho, tá bom? É só ligar, mano, tá tudo conectado. Isso daqui é uma régua de computador. Eu coloquei a régua lá dentro, onde eu coloquei o modem de internet. Só passa ali, ó, a fibra óptica, beleza? Lá dentro tá conectado o modem, conectado o cabo de carregar a máquina e conectado o nosso computador. Nosso computador não tem gabinete, tá? Ele é o A1 e só tem esse cabo aqui, que é o cabo de força, beleza? O computador todo, ele tá aqui nessa estrutura, tranquilo? Ou seja, mouse sem fio, teclado sem fio, tranquilo? E esse mousepad aqui, ó, a gente ganhou de brinde de uma empresa que tem sistema aí, mas o sistema não é muito adequado aí pra distribuidora, tá? Ninguém gosta. Então, infelizmente, né? Tem que ser um sistema bem rápido e hoje a gente usa o Nex aí. Em breve vai estourar um sistema aí top pra caramba com a nossa marca, beleza? Então é isso aí, porque nós não brinque serviço, não, né? Trabalhar, trabalhar. Então é isso aí, ó, já começou a colocar os refris, tá bom, tá bom? É, isso mesmo, os refris mais simples lá. Coca-Cola aqui e o Pautora. Isso aí mesmo, fechou. Ah, moleque. Então é isso aí, rapaziada. Ficando por aqui, um forte abraço. Só queria mostrar pra vocês que a gente tá arrumando aqui, tá? A Loja 2 tá aberta até duas e meia da manhã. Nosso amigo Lucas tá lá na contenção. Então é isso, beleza? Amanhã, sem falta, a gente começa a trabalhar. Hoje mesmo a gente vai dormir aqui trabalhando, mano. Hoje a gente vai dormir trabalhando aqui, né? Organizando tudo, porque véspera de inauguração, você já sabe, né? Você que já inaugurou, ficou bom, né? Agora a gente só vai baixar um pouco a prateleira. Isso. Como eu fiz aqui, né? Eu baixei uma. Então é isso, mais uns três pontos lá. Uns dois, três pontos, vai ficar top. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Ficando por aqui, um forte abraço. E até o próximo vídeo, moleque. Segue a gente lá no Instagram, que é a White Distribuidora. Tá bom? E agora eu vou terminar de colocar essas bebidas aqui, preencher toda essa prateleira preta maravilhosa, que suja, que é uma beleza. E é isso aí, meu. Fechou? É nóis. Tamo junto. Comenta aqui o que você achou dessa bagunça. Dê seu joinha. Isso é importante, mano. Não custa nada. Não custa nada pra você e pra gente. Ajuda demais, mano. É só ter um joinha aí, você vai lá e clica, clica em cima e já era, tá tudo certo. Beleza? Então vamos pra cima. Se liga.